Hoje é dia do trabalhador, que conquistou o seu lugar Viva a nossa fila, fazendo história, a luta do povo eternizar Hoje é dia do trabalhador, que conquistou o seu lugar Viva a nossa fila, fazendo história, a luta do povo eterno Mas que não foi pra, mas que o santo que se criou, foi o meu povo trabalhador A novação a nossa gente, que se torne, que nos vale a missão É que o ator se faz pra gente, que foram dores, que a traição A respeito do povo de cor, que renasceu, com a força e a fé A respeito do leito, e alto e louco, o brasileiro Sosto de Deus e verdade, casados de seus mortos Descanso do Senhor, e o povo O brasileiro tem o seu valor E o divino é que significa, oua, oua Viva a nossa fila, amigatória Muita a nossa fila, o povo O povo E o brasileiro tem o seu valor Meu Deus, acho que o salário é que sou Luta a inscrição, os olhos do mar E nosso corpo é o que vai melhorar Na voz Cora de quem insistiu Até ela vai resolver Os sonhos lá E nossas loukistas E a cheira de direitos Trabalho Música Hoje é direto trabalhador e conquistou, você é meu lugar E vai na sua fila, fazendo história, a luta do povo eterno Hoje é direto trabalhador e conquistou, você é meu lugar E vai na sua fila, fazendo história, a luta do povo eterno A gente não quer dar uma fila, fazendo história, a luta do povo eterno A luta do povo eterno, a luta do povo eterno E a luta do povo eterno, a luta do povo eterno E vai na sua fila, fazendo história, a luta do povo eterno Com o poder, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder E vai na sua fila, fazendo história, a luta do povo eterno A luta do povo eterno, o poder, o poder, o poder E o Brasil, eu tenho o seu valor Com o seu filho, o trabalho, o amor A cair de coração, o soação do mar E vamos para o poder, a luta do povo eterno E vamos para o poder, o poder, o poder, o poder E no rio, com solidariedade, tosas foquichadas, Vem de gêneros os calaristas. Volando a bola, vem dancou, lutou, Vendo os ritmos de associação, Cantamos então, aqui na cidade. Vindicado com os direitos, Serra a bola, nos direitos com o sujeito, Assange! Amém! 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 E confiou o seu E o seu irmão A nossa fila A minha filha A nossa filha A nossa filha A gente não tem nada A gente não tem nada A gente não tem nada